Boa noite! Vocês estão vendo o negócio de gravação aqui, vocês estão vendo o navegador aberto e já estão falando Meu Deus do céu, não é jogo de novo! Bom, não necessariamente meu Deus do céu, mas eu acho que o vídeo que eu vou fazer hoje vai ser bem interessante Pelo seguinte, eu vou investigar, e eu vou investigar junto com vocês Eu separei aqui alguns jogos NFT Como eu fiz aquele vídeo do Spellfire, apareceu um comentário embaixo do vídeo que depois foi apagado E tem bastante gente que é entusiasta de jogos NFT Provavelmente porque envolve dinheiro, né? Então faz parte do interesse das pessoas que valorize esse tipo de jogo E aí quando eu estava fazendo uma investigaçãozinha sobre o Spellfire Eu comecei a achar vários links de outros jogos Porque as pessoas respondem os tweets do pessoal do Spellfire Oferecendo outros jogos Tipo propaganda mesmo, sabe? Então, eu fiz uma listinha Botei num HTMLzinho super básico Na verdade eu botei nos meus bookmarks e extrai os bookmarks e cortei os restos dos bookmarks para ficar desse jeito organizado Qual que é a minha ideia? Vamos conversar sobre isso É essa O nome do vídeo vai ser esse Vamos conversar sobre esses jogos NFT Ó Pré-registro da atualização de blockchain aberto O que é isso aqui? O que me chamou a atenção nesse aqui É da Netmarble Netmarble já é famosa por MMOs e por jogos mobile O que é que a Netmarble faz? Eles seguem modinha A ideia é que isso aqui vai ser... Não, mostra novamente hoje Vai fechar Ih, vai carregar de novo Ah, olha só, veio parar aqui O que que acontece? Eles seguem modinha Tem uma modinha que tá dando dinheiro Assim como a Konami fez NFT de umas fotos do Castlevania Os caras tão tacando NFT no jogo deles Aí você fala pra mim Nossa, mas isso é... Imoral? Porque NFT é... Contra o meio ambiente? Tem uma coisa... Tem uma série de problemas envolvidos com NFT Eu vou falar de cada um desses Talvez não falem de todos aqui neste vídeo Mas a gente vai chegar no assunto Temos aqui um jogo Que não tá explicando qual é a implementação Do que vai ser o NFT deles Tipo, o que que é um NFT? Vai ser o personagem? Vai ser os equipamentos do personagem? Vai ser o dinheiro que você usa no jogo? Até agora não tem explicação Não, tem que ir para Inetrium Só pelo nome Aqui se ver detalhes aqui O que é Inetrium? O Tiro de Token Ok Agora eu começo a ter que explicar uma coisa que Você já deve saber Mas se não souber eu vou ter que falar O que que é NFT? Basicamente falando É você pegar um objeto virtual Linkar ele numa blockchain Como se fosse Bitcoin Sabe, Bitcoin? Criptomoeda E aí você consegue gerar Uma escassez artificial Desse objeto digital Então ele passa a ser único Então se você conseguiu a espada mágica Do dragão verde Aquela espada mágica do dragão verde Ninguém mais tem Só você Então eles estão usando o termo aqui Utility Token Pense em token como a moeda em si Por enquanto vamos pensar como se fosse a moeda em si E por que utility? NFT está na moda agora Aquela historinha lá dos desenhinhos de macacos Certo? A pessoa vai lá Faz um programa que Cria um monte de imagem Misturando características diferentes Não são repetidas Mas mistura características diferentes E põe o desenhinho para vender Do mesmo jeito que se você pintar um quadro Você vende o quadro Não pelo preço que você pagou no pano Que foi onde você pintou E o preço da tinta E o preço do tempo que você gastou ali Tem um valor artístico em volta O valor artístico é uma coisa bastante discutível Quando você vai ver esses macacos Mas as pessoas estão usando isso para fazer especulação E especulação é uma coisa que tem uma imagem muito negativa Ninguém gosta de ver Basicamente falando Esses especuladores ganhando dinheiro em cima dos artistas Os artistas não estão ganhando nada em cima Existem contratos específicos em que o artista ganha o dinheiro Mas tem tanta fraude acontecendo Que as fraudes falam mais alto do que o legítimo Então as pessoas quando veem isso já pensam Todos os crimes que vêm à cabeça Voltando aqui agora Utility Porque o utility Eles estão tentando linkar Essa moeda A uma coisa que vai ser útil para você Então suponha que Se você ganhou lá A espada do dragão verde A espada do dragão verde é mais forte E mata os bichos mais rápido Essa é a utilidade Dentro do jogo Então Para isso aqui ter uso E essa moeda ter valor O jogo tem que existir Nesse momento a gente não tem nenhum guia de preços ainda Você pode ver que ele tem aqui Câmbio Por quê? Porque esta moedinha Só vale dentro desse jogo Mas tem como você fazer implementação Para trocar isso por outras criptomoedas É uma briga Então Você vai jogar Vai pegar o O dinheirinho deles Vai usar um Não seria uma Bom o termo que está sendo usado aqui É carteira De certo modo É como se fosse uma adquirente Porque para passar daqui para cá Ele vai ter Cobrança de De valor E eu não sei se eu estou mostrando no meu mouse Está aparecendo no meu mouse? Espero que sim Então Para fazer essa troca aqui tem uma taxa Aí dependendo da moeda que for Tem umas taxas com uns nomes esquisitos Tipo gás Entendeu? Que é a coisa que eu vou ter que explicar depois Porque eu tive que ficar Depois daquele vídeo do Spellfire Que Eu reparei nesses comentários Que depois foram apagados Curiosamente foram apagados Acho que a pessoa viu que eu estava batendo na tecla de fraude E apagou os comentários Depois que eu vi aquilo eu pensei Mano Eu vou dar uma lida no assunto Para não falar besteira Mas ainda tem muita fraude E eu ainda vou falar que é fraude Tô nem aí Mas vamos lá Então assim Não está muito claro Vamos clicar aqui em inversão Tem um beta Baixe agora Ok Temos o jogo aqui Então existe um jogo Dá para botar fé aqui Dá para você ganhar dinheiro Teria que testar Então esse entra para a fila do Um dia eu testo Passa o login Jogue Ok Ele nem pede para você colocar Código de carteira Nem nada Você pode jogar como se fosse um MMO gratuito Melhor ainda Ok Segundo All Parallel Cards Então nós temos aqui Diferentes Cards Que tem um QR Code do lado Foi uma coisa que me chamou a atenção No Spellfire No White Paper deles Que é uma documentação específica Deles Eles Dizem que Vai ter como você vincular O card Com a sua carteira Via Realidade aumentada E eu vi um tweet de um cara Que ele comprou o NFT E ele recebeu o card De papel em casa Segundo ele Não estou falando que é verdade Não estou falando que é mentira Só que não tinha Nada no card Como um QR Code Que pudesse linkar Ao número exclusivo Daquele card Versão NFT Então assim Vambora Ok Para mim isso aqui parece Ser a mesma coisa A dos macacos Tá Qual que é o problema Que eu vejo aqui Não tem regra nenhuma Vocês estão prometendo um jogo Cards How it works Vamos ver se você vê How it works Quando o jogo será construído Se você tem que perguntar isso É porque o jogo não existe ainda Para mim se o jogo não existe ainda O objetivo final Desse projeto É ganhar dinheiro Então já ficou Super Arriscado Se envolver com isso Você está fazendo um jogo Você faz um jogo O objetivo final é esse Ah tem um que não está na lista aqui Que é o mais famoso de todos Se vocês forem procurar Vai ser o primeiro exemplo Que vocês vão achar Axie Infinity Que é uns bichinhos Umas bolinhas Que briga Teve até um documentário Falando dele Porque Tinha muita gente Acho que na Tailândia Que estava Largando emprego Para jogar o jogo Porque estava valendo a pena Só que Coisa de uns dois meses Para trás Deu Uma crise Grotesca Desvalorizou O dinheirinho do jogo Cara Estourou a bolha do negócio A empresa que fez o jogo Está tendo que correr atrás Vai dar um rebuliço do cacete Isso aí Próximo da fila Ark of the Universe Home Tem um black paper Não é nem um white paper Tem um game E que não é um link Ok Comprar Primeira coisa que o cara fala Comprar Para lançar o jogo Em breve Então Se não tem jogo Não tem nada Você vai comprar Os coisinhas Tem um road map Aqui Quando o jogo vai ser lançado Game development Open world Sinto muito Para mim Isso aqui é mercado especulativo Olha o nome de brasileiro Será que é brasileiro Isso aqui Será que eu estou Cripto Brasil Olha só É brasileiro Esse projeto Que coisa não Puta cara de fraude Avaric saga Home white paper Game info Armor Wrapper In gun currency Minigame info Leader box E o Vorten Deve ser o token deles Tem aqui a historinha Temos aqui personagens Cara de macaco Quando eu digo Cara de macaco Eu estou falando Daquele macaco Que o Neymar Comprou Entendeu Olha lá Token deles As pessoas estão fazendo Negócio Parceiros Esse negócio de parceiros Também eu estava dando Uma investigada O que acontece Para legitimar um projeto Você precisa que Seja uma blockchain Real Que vá se conectar Com carteiras reais Então você nunca vai criar Um negócio do zero Do nada E para você Se conectar Com uma blockchain Existente É poucas horas De desenvolvimento Mesmo É codificação Você põe uma pessoa Para programar E ela consegue se conectar Como se conectaria Com um web service Vai Eu estou simplificando Bastante Tá bom Mas Não é um monstro Um bicho De sete cabeças E só de você fazer isso Você já pode entrar Aqui no site E colocar Meu parceiro Ah Blockchain Polygon Sei lá Entendeu Então Também Tudo se você fosse Vamos supor Que você falou assim Mano Gostei demais Do que eu vi aqui Vou comprar o bichinho Do jogo Para quando o jogo Ser lançado Já chegar com o bichinho Fudido Primeira coisa Que você vai fazer Você vai olhar Esses Esses nomes Aqui E sair pesquisando Desconfie de tudo Então Esse aqui Também não tem jogo Main collection Weapons Ah Ele abriu OpenSea OpenSea é o site De comprar NFT Então Não tem jogo Só está oferecendo Comprar as coisinhas Macacos Não quero macacos Quero jogo Blade 2 Esse aqui Ele já existia E ele saiu do ar E aí Ele vai voltar Como É Como NFT Então Também é só A promessa Não existe ainda Chromatic Souls AFK O que é AFK? É Um termo Que agora Esqueci A expressão Mas é Basicamente falando Como se fosse aqueles Idol game De ficar parado Então já Já não é jogo Na minha opinião Já não é jogo Eu tenho Opiniões polêmicas Pra mim Visual Novel Por exemplo Não é jogo É livro É novel Só porque tem um bichinho ali Que você está lendo Mas vamos em frente As caras falam O que é o NFT Do negócio O que é o token Conteúdo Aí tem aventura Tá Tem um desenho Tem um texto E nada disso aqui É clicável Roadmap Quando que vai existir O jogo Game release Nos próximos meses Pelo que está dizendo Aqui Porque primeiro Primeiro quarto Primeiro quarto Vocês tem um mês Pra lançar um jogo Então Porque São três meses Então eles tem Eles tem que lançar Esse jogo Agora Eles sempre falam Tipo a compra Se inscreve Segue Que é onde eles vão tirar dinheiro Próximo Chrono Adventures BSC BSC é um tipo De blockchain Também Se não me engano Aí você tem uns bichinhos Que é como se fosse Aqueles jogos Que imita O Fate Instagram Twitter Instagram Desenvolvido Por Desenvolvedores De nível mundial Ok E aqui é onde vai O dinheiro Que eles vão conseguir Então essa parte Escura aqui É o play to earn 7% De tudo Que eles vão ter Vai ser o que vai Circular entre os jogadores E não tem jogo Não tem um botão Baixo jogo aqui Você compra Guerreiros Para melhorar O seu time Tá Não tem nada Não tem jogo Cross The Ages Ok 65 artistas Mais de 140 Pessoas envolvidas Ok O site é bonitinho Aliás eu tive que ligar O computador maior Para poder Navegar nesse site Porque eles são Cheios de frescura Eles querem te impressionar De qualquer jeito Tá Isso aqui é historinha De personagem Virtual ou real O que eu achei interessante Que eles estão falando Que eles querem linkar Dois mundos O virtual e o real Ah lá Eles falam de Ah O primeiro mundo Nos dá uma sensação de nostalgia Nos lembra Nossos cards Tipo da Panini A Panini é a editora Tem os FIFA né E tudo mais Mas em momento nenhum Aqui eles falam Que você vai ter O card impresso Na sua mão Diferente do Spellfire Spellfire Eles prometem Que você vai ter Desenho 3D Todo mundo Que está no rolo Go Vocês estão me enrolando Difícil Quando você entra Naqueles sites Entrava né Naqueles sites Antigos De MMO Gratuito A primeira coisa É que era gritante Na sua cara Clica aqui Para baixar o jogo Parece que aqueles Prometem que tem Mesmo o negócio Impresso Aí a moedinha deles Chama cristal Então tá bom Vamos entrar aqui em game E vamos ver se mostra Uma carta Já é aqui Tá pelo jeito A utilidade da carta É só dentro Do jogo mesmo Se você pegar isso aqui Não tem nenhuma regra Que diga Ah essa aqui É mais forte que essa Essa faz você sacar Não sei o que E em nenhum lugar Aqui está falando Como é que funciona O jogo em si Você tem Qual que é o objetivo Do jogo Você derrota O seu oponente Como Como é que você Vence Como é que você Perde Tá faltando Isso aqui Pula Crypto Fights Ok Como funciona Já tá De lá Acho que eu já salvei Nesse link Mesmo de propósito É um sistema De D20 Então você Monta o personagem Pá 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 Tá melhor Do que os outros Já O que tá faltando Aqui Screenshots Como é que é Esse jogo Ah tem uns cards Eu cliquei E ele já me levou Para uma Para uma loja Nove dólares Zanescope Zanescope É uma editora Americana Acho que esses personagens São da Zanescope Então Zanescope Se você procurar Robin Hood Tá ali Branca de Neve Essas Essas historinhas Assim Eles tem versões Sexy Dessas personagens Eles devem ter Uma parceria Isso aí Eles estão Anunciando os preços Em dólar Direto Isso é curioso Também Porque normalmente Eles põem Essas moedinhas Estranhas Ok Tem uma revistinha Em quadrinhos Junto Que é a da Zanescope Mesmo E eu posso até salvar Então tá bom Curioso Eles estão tentando Atrelar mais utilidade Imagino E tem até um gameplay Então Se eu clicar em play now Ele me manda baixar Alguma coisa Não Tem que criar uma conta Se logar Baixar e jogar Ok Até aqui Não tá de tudo mal Porque se você fosse jogar MMO Você também teria que criar Uma conta Padrão Também Hoje em dia A maioria dos MMOs Estão na Steam Então eles não exigem Mais isso Mas muitos ainda exigem Alguns desses jogos Quando você vai tentar Baixar ele Ele fala pra você Criar uma carteira Num negócio De Tipo O negócio é mais embaixo O buraco é mais embaixo E isso me preocupa Então Eu meio que Pulo fora DLD Metaverse Tá carregando Carregou Também tem cara De ser tipo Parecido com Fate Como é que você usa A moedinha As pessoas que estão trabalhando Marketplace Pra você comprar Coisinha Pra você botar No seu bichinho E também não existe Ainda o jogo Pode acontecer De você chegar aqui E pagar em dinheiro Pra você comprar Uma fada Elfa Peituda Que solta magia E destrói tudo De acordo com a promessa Deles E O jogo nunca ser lançado Então É aquela Não me entra Na cabeça Não especificamente Desse jogo Mas É tão estranho Essa ideia De que Você vai jogar Um jogo Aí você vai Subir de nível Matar um bicho Matou um dragão E juntou moedinha Aí você troca A moedinha Por dinheiro Que você pode Ir na padaria Comprar pão Duelist king Ah esse é de card Esse até onde eu sei Não existe o jogo Ainda também Eu já deixei aqui Até na página Do card Porque O card é só isso Tipo Achei curioso Que Não tem nenhum dado Aqui que diga Ah esse cara é forte É fraco Tem um elemento Tem um Job dele Raça Raridade Aliás Esse aqui tá errado Né Rariness Rarity Mas tudo bem Talvez os atributos Só apareçam dentro Do jogo mesmo Jogo Virtual White paper Light paper Cards Não Não tem É aquilo que eu falei Costuma ter Ah Ao invés de ter um link Pra você baixar o jogo Ter um link Pra você começar A fazer stacking O que que é stacking? Imagina assim Eu não sei Se vocês conhecem Mas Existe uma modalidade De investimento Chamada Fundo Imobiliário Que é o que? Tem uma empresa Que ela Eu vou chamar de empresa Tá? Vamos supor que tenha uma empresa Que ajuda outras empresas A conseguir fazer Empreendimentos imobiliários Então tem Então tem Empresa A Tem um shopping Quero expandir o shopping Preciso de dinheiro Então eles vão Nessa empresa B Que é a gerenciadora do fundo E fala Ó Preciso de dinheiro Então tá bom Eu arrumo o dinheiro pra você Mas aí O que você lucrar De aluguel Das lojas Do shopping Quando expandir Você paga pra mim Em juros Aí Ah Legal Aí essa empresa A empresa B Vai a público Imagina ela Indo com o megafone Fala Ó Pessoal Me deem Dez centavos Cada um de vocês Aí Que eu vou juntar aqui E vou Levar pra outra empresa Lá E aí Esse cara Fica gerenciando isso Pegando o lucro Do aluguel De lá E trazendo pra cá E aí Você que deu lá Dez centavinhos Todo Todo mês Recebe um centavo Porque Os caras estão pagando Aluguel lá Do shopping Então você tem Essa circulação De valor É uma coisa Que é difícil De explicar Quando você fala Valor A pessoa entende Dinheiro Não é a mesma coisa Nem sempre É a mesma coisa Tá Eu dei todo esse exemplo Aqui pra poder chegar Nesse negócio De stacking O que é esse stacking? Você Que tem Criptomoeda Vai depositar A moeda No fundo Imagina que seja Um fundo Do jogo E aí O jogo Fala assim Como você Travou Sua moeda Aqui comigo Eu não vou Gastar a sua moeda Eu vou Deixar ela aqui Pra poder provar Para outros jogadores Que o meu jogo É sério Porque eu tenho Um fundo Preparado aqui Para fazer pagamentos Caso seja necessário Então é como se fosse Um índice de confiança Ele vai virar Pra outros jogadores E falar Veja Tem gente Deixando dinheiro Comigo Esse dinheiro Vai ficar aqui Por tantos meses E eu vou Pagar juros Juros As aspas Aqui Juros Para quem Deixar dinheiro Comigo Qual que é O grande lance? Os juros Que vão ser pagos É da mesma moedinha Que você está Entregando pra ele Então se o cara Inventa aqui Que é o Podcristal Ah Você jogou o jogo Então você ganhou Dez Podcristal Uau Que legal O que eu faço Com o podcristal? Deixa comigo Deixa comigo Que eu ia te dar juros Ah legal Você vai me dar juros Em que? Em podcristal Se daqui Se daqui Seis meses Dez Podcristal Não valer mais A mesma coisa Ou se o jogo Deixar de existir Ou se Acontecer qualquer Outra Putaria Que O seu podcristal De repente Vale a mesma coisa Que 0,0000000 Cachorro Coin Se fodeu Então é um negócio De confiança E é muito confuso Pra mim O grande problema É enxergar o valor Por isso que Esses caras estão Tentando agregar Essas utilidades A essas moedas O jogo é uma utilidade É Ops Battle Cara Eu acho que eu peguei Muita coisa Vou tentar acelerar Isso aqui Tem uma história Do jogo Tem um trailer O site mal funciona Carrega filho Tá Tem aqui os bichinhos De novo Acho que é a mesma coisa Que o Fate Open Beta Ah É pra ter o jogo Já Private Beta Hum Mobile Release É Mês que vem Então Tem que ter versão Mobile Do jogo Pronta Então Não existe jogo Ainda Vamos acelerar Engines of Fury Game Vamos clicar em game Essa é a página game Crie seu campeão Ok O que vai acontecer Com esse campeão É um jogo FPS É um jogo de estratégia É uma cópia do XCOM É uma cópia do DOOM Não sabe Cara Você está tentando me vender Um monte de coisinha Que não existe E não tem Nada aqui Vários modos De gameplay Aonde Quais são Subscribe Read White Paper White PvP PvE Do que Se eu abrir o jogo E for Tether Mesmo aqui Na descrição Auto Ok 3D Auto Battler Ou seja É como se fosse Aquele Auto Chess Olha A briga Que foi Para descobrir Só o Que que é o jogo Que não existe ainda Próximo Era 7 Assim que eu consegui Acertar o mouse Pancake swap É outra blockchain Pelo jeito Eu acho Gameplay Cadê o gameplay Tá A único texto Que tem aqui Nessa tela É uma promessa De que Você vai ganhar Dinheiro Dinheirinho deles Compre agora O bichinho Para você poder Jogar o jogo Olha lá Tem uma moça Peituda ali Tem um outro Que cuja rua Ela brilha O cara Porrete na mão Mina com Monstro Não tem jogo Ah Roadmap Bom A versão Alfa Para PC Era para ter sido Lançada Esse mês Parceiros Próximo Fantasy Arena Ah Esse aqui Também é de card Eu já deixei Direto no card Isso aqui Pelo menos o card Já tem uma coisa Que diga que É um super trunfo Porque você não vê A regra do jogo Como é que eu vou Ver um negócio Assim Tipo Só de olhar Isso aqui Eu vou falar É super trunfo Olha lá Ele está perguntando De carteira Tem que ter Sua carteira conectada Home Personagens Alocação Alocação Para mim É aquela divisão De onde vai O dinheiro Jogue para ganhar Fazi Fazi é o nome Do Enfrente oponentes Como que eu Enfrento um oponente Que gameplay Que é esse Tipo Final Fantasy Ah Olha só É um Daqueles Card Game Simplificado Pelo jeito Bom Tem uma imagem Aqui já Pelo menos Mas o jogo Também não existe Page of Saga Beginning and ending Of everything Transform Collect Earn Game Gameplay Coming soon Próximo Golden Bros Acho que Esse aqui Eu separei Porque era Da Netmarble Também Ah aqui Ele já está Em Early Access Então Esse aqui Tem um jogo Ele é Fortnite Basicamente falando É Fortnite Só que Ao invés De ser 100 jogadores É 3 Contra 3 E parece Que ele é Mais palhaçada Aqui Em Abril Terá o grande Lançamento Aí Já Passou Do beta Dele E a ideia É que Você vai jogar Para ganhar Coisinha Eu vou Acabar pegando Um desses Aqui Para ver Como é Que funciona Como é Que é A Putaria Toda Porque Assim É uma evolução Que Até que Faz sentido Se você Para para pensar Você Gasta dinheiro Comprando o jogo Aí daqui a pouco O jogo Passou a ser gratuito Agora você vai Ganhar dinheiro Para jogar o jogo Conecte Sua carteira Ó Tem vídeo De gameplay Cara Olha só Olhando assim Me parece Path of Exile Né Tipo Nesse Pique Blá 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 Essa coisa toda Bloque Ubisoft Empresa Grande A única Vírgula Que realmente Pica Para esses Jogos Que usa Blockchain Raquel Esparta É a parte De Ecologia Né Eu vou acabar Tendo que fazer um vídeo Separado Só falando disso Mas Basicamente falando Essa tecnologia Consome uma quantidade De energia Tão grande Que Ela não é eficaz Para o meio ambiente Então Existe um jeito De fazer ela Ficar melhor Mas aí você tem que Trocar toda a lógica De como ela funciona E o povo Tá trabalhando nisso Eu acho que se tirar Essa parte polêmica Da Do meio ambiente Tudo mais Resolver esse problema Pode ser viável Se tiver jogo mesmo Porque tem coisa aqui Que não tem cara de jogo Ainda Isso aqui tá com cara De ser Worms Na verdade Nem Worms Eu não vou lembrar O nome agora Gun Gumball Não vou lembrar Mas é Worms Com uns tanquezinhos É isso mesmo Eu não vou lembrar O nome agora Mas é isso É Worms Se você jogava Worms Você pode jogar Isso aqui E ganhar dinheiro Heroes Chained Não precisa traduzir não Eles são listados Como se fosse Como se fosse ações Tá ligado É muito estranho Isso Falar tipo Ah eu tenho Eu tenho posições Em Heroes Chained Battle Eles sempre falam isso Tipo Ah você vai enfrentar Outros jogadores Você enfrenta o como Colega Vou jogar Puyo Puyo Com eles Os caras inventam Uma fórmula Aqui né Tipo Tirando do cu Benefes com utilidade Quem garante né Quem garante Que vai ter utilidade Mesmo Desenhos Tá Esse texto aqui É uma recomendação É como se fosse Uma carta de recomendação De um empregado Não tá falando do jogo O que que a Riot falou Peraí Aqui tá dizendo Que é Riot Games Foi uma boa experiência Trabalhar com Onur Kali Na Sega O cara é uma lenda Estão elogiando Uma pessoa Uma carreira Fantástica Betesda Ok Esse cara Tem 60 anos Ou Ele trocou de emprego A cada 3 meses E aliás Ele que fez isso aqui Sozinho Pelo jeito também né Que é outra coisa Que eu tô duvidando Quem pôs dinheiro No projeto Tem até o KuCoin Aqui ó É Não existe jogo ainda Vivendo da promessa Isso aqui me chamou a atenção Esses caras Esses caras tem um canal No Youtube É um MOBA E o nome do bagulho É League of Ancients Tipo League of Legends E Defense of the Ancients DIR League of the Ancients Não tem jogo ainda Eu já dei uma fuçada Antes E aí o canal do Youtube Deles Eles pegam os jogadores Profissionais Pagam os caras Pra eles jogarem Dota Os caras fazem vídeo Jogando Dota E eles fazem propaganda Disso aqui Que não existe ainda Tem uns vídeos de Cadê? Vou até dar um play aqui Olha lá Eles mostram que existe Alguma coisa Tá a caminho Features Play and Earn Token Roadmap Beta Game Launch Final do ano Final desse ano É Só em dezembro Que você vai ver isso aqui Se você ver Esse vídeo Esse vídeo aqui Vai ser bom Pra depois E ir fazendo atualizações Quando esses jogos Saírem Ou se eles não saírem Legends Reborn Ok Não tem Não tem nada A não ser O link Pra você ir pra loja Deles A cada pedacinho De texto Que tem Nunca se engane Por essas artes Bonitas Que aparecem Porque Do mesmo jeito Que eles podem ter Contratado alguém Pra fazer Eles podem ter Roubado a arte Como eles podem ter Feito alguma coisa Pré existente Que deram uma mexidinha Tem muito asset store Que tem coisa assim Pra vender Mist Blockchain Jogo RPG Feito com Unity Olha Video Gallery Ah você consegue Tá só não tem Eu só não tô vendo Um botão aqui Que fale Clica aqui Para jogar E eu não tô vendo Também um roadmap Aqui falando Vai sair em tal dia Então até agora Só tem Compra 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 Prometeus O link do site É metagame arena Curioso Ah já tem Um alpha test Ali E já tem Moeda sendo Negociada Esse gate IO Aqui é coisa de Negociar Unique combat Quão único É esse combate Ó O cara Chapou o coco Aqui no Javascript Ué Passei aqui O que que tem De único Tem nada De único Ah é a mesma coisa Do fate Tem os cards Que as pessoinhas Você monta um grupinho E você enfrenta Como se fosse RPG antigo Sabe Eu tô falando Do fate Eu tô falando Do fate Grand order Que tem pra celular Vários jogos imitam Fate Grand order Tá Eles estão tentando Justificar a ideia Do dinheirinho Aqui Mas não tá Convencendo Não Outro conceito Que eu achei Interessante Também É essa De Launchpad Launchpad É Marketing Só que Eles usam Eles vão pagar Você Pra você Divulgar o jogo Ok Tem artes Legal Time Ninguém Pôs foto São Modelinhos 3D Nossos investidores Nossos parceiros Os caras Põem Teria que investigar Todos esses nomes Aqui Mas pelo menos Ele tá em Teste alfa Se eu clicar aqui Ele me manda Baixar alguma coisa Login Direto Ah tá Pra começar Que o bagulho Tá em chinês Pra continuar Que ele já tá pedindo Pra eu ter uma carteira Se Metamask Que é uma carteira Fica pra próxima Investigarei futuramente Acho que é até legal Pegar um assim Porque eu vou Jogar Até conseguir ganhar Algum trocado Pessoal Eu faço um vídeo E aí Eu falo Ah Demorei 10 horas Pra conseguir 5 centavos É uma boa Pra ter Uma noção No meu notebook Zinho Esse site Nem ia abrir Ó Capeta Garantia De um capeta Tá Tá tudo muito bonito Mas pelo jeito Jogo mesmo Tem um trailer Aqui né Vamos dar play No trailer Não consigo acelerar O trailer Não consigo Então fecha Porque pode ser Tudo mentira Play now O que ele vai pedir Vai pedir carteira Coming soon Nem carteira ele pediu Alguns desses jogos Acho que eu Inclusive tô chegando Em um deles Eles vão ter link Pra Google Play Store Só que o link É fake Porque não existe Jogo ainda Pré-venda de NFT Ou seja Gaste seu dinheiro Antes de saber Se cassa o jogo Ele vai existir Cartinha Tá É tipo um Joguinho de tática RPGzinho É tipo de coisa Que às vezes Você vai olhar Vai falar Mas Cara Eu não jogo Esses joguinhos Bobos de celular Você não joga Porque não tá Envolvendo nada Que Que tem algum lucro Pra você É o que eu tô Pensando aqui Se alguém Me pagasse Dez centavos Pra eu passar Uma fase De Free Doom Eu virava Speedrunner De Free Doom Ia viver disso Pensou que é legal Agora Se tiver um mínimo De gameplay Que seja legal Que seja interessante Começa a fazer sentido Se for um jogo legal Eu vou chegar Nos jogos legais Nossa E não tem data Nisso aqui Né Ok Não existe jogo Vambora Rise of Defenders Tá carregando Bem lentamente Eu estou em uma conexão Uma internet Boa Gameplay Cabeada Um computador Que tem Placa de vídeo Pra mim O site Tá quebrado Pula Roe West Em algum momento Em 2022 Vai ter um Alpha Público Tá bom Próximo Cypher Thank you Venderam tudo Macacos O que é Eu nem estou parando muito Pra olhar esses O que é Porque sinceramente Eles podem mentir Só envolve dinheiro aqui Não tem jogo Spellfire Por que você está abrindo Spellfire A gente já olhou Esse aí Eu quero mostrar uma coisa Primeiro que eles têm Uma unidade monetária Chamada Spellfire Que é o nome do próprio jogo E eles têm o dinheiro Que é dos cards A unidade monetária deles Tá indo pro saco Eu tô acompanhando E tipo Esse negócio só cai Deu uma subida aqui Estranha E aí uma coisa Que é super curiosa Que se você parar Pra analisar Mercados Se você começar a olhar Ações Mercados futuros Tudo quando sobe Ou desce Tem algum motivo Aí você tem Notícias relevantes Que estão linkadas A aquela empresa Pra você poder falar Ah Essa empresa valorizou Porque ela conseguiu Fazer uma venda Grande de assets Ah Essa empresa lida Com Material Comodities Que valorizaram Por isso que agora Ela tá valorizando mais Então você tem Essas notícias Por que que esse dinheiro Que do nada Subiu e depois Ele desceu O que que aconteceu Ninguém sabe É um mistério Beleza Vamos lá Buy NFT Vamos ver Quanto tá custando Um card E aí o que eu queria Que vocês dessem Uma olhada No vídeo anterior Que eu falei De Spellfire Tinha acho que 229 Donos De cards Ou seja Até agora Mais 3 pessoas Compraram cards Desde o meu último vídeo E o preço dele caiu Porque antes Estava 0.028 No meu último vídeo Agora tá 25 E o jogo não existe Play to earn Blá 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 Game overview Tá Eu só tô vendo aqui Tipo Ganhar moedinha Pra você trocar No outro negócio Pra você gastar No outro negócio Pra você investir Na gente mesmo Até agora Não Eles falam Ah veja o gameplay Cadê o gameplay Tem personagem Desenhinho Qualquer um Contrata um artista Põe desenhinho Então Vamos lá Cadê o jogo Wrong network Ok Eu teria que Tá Faz sentido Porque aqui ele não tá Mandando Abrir o app O Da app O que que é D-A-P-P D-A-P-P É Decentralized Application Que não vai tá Numa rede Como é que eu explico isso Eu vou ter que explicar Em outra hora Mas Basicamente falando Ela não tá Em um servidor De uma empresa Ela é descentralizada Ou seja Ela tá espalhada Como se fosse um Peer to peer Que conversa Com vários Computadores Que são Pessoas Que também Estão jogando O jogo Tem até um Protocolo Específico Pra você Mexer com isso Eu não tô Lembrando o nome Dele agora IPFS IPFS É o protocolo Mais limpão Assim Pra você fazer Justamente isso Aqui no caso Eles colocaram Uma aplicação Complexa Nesse protocolo Mas Fica pra próxima Aqui no Game Overview Não tem Play, win, earn Nordmap Tem a foto Do espião Eu esperava ter Promas Menos Ai Tinha uma telinha Rapidamente Aparecer uma telinha Que parecia um jogo Sendo jogado Promessas 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 Endless Battlefield Ok Tino de primeira Pessoa Pra onde vai O dinheiro Mesma coisa De sempre Pelo jeito A impressão Que eu tenho É que os caras Colocam Até a pia Da cozinha Aqui Não é possível Se eu parasse Pra questionar O que o Hirayaverse Fez Pra esse jogo Tem umas fotos Em estilos Aqui Que não Tipo Essa foto Da direita É do mesmo Jogo Dessa foto Da esquerda Não é nem Questão De gráfico E estilo Até mesmo O shader A luz E sombra Não encaixa Entre uma Uma foto E outra Se você for Parar pra pensar No nível de detalhe Que tá aqui Nessa grama Teria que tá Nesses pelos Desses bichos Que computador Que tá rodando Esse jogo Muito estranho Parece em fotos De asset store Tem um botão De download Aqui O Google Drive Ok Abriu O Google Drive Aqui você tem Um location Direto Deve ter Os activity Emili é o dono Dessa pasta E foi Modificado Última vez 9 de novembro De 2021 Acho que eu encontrei Um mistério Aqui Tá zipando um arquivo E tá apanhando Pra zipar Pelo jeito Eu achei Que eu ia Baixar Um jogo Não me parece Muito seguro Ser um Google Drive Solto Assim Pelo jeito Pelo jeito O Google Drive É desse cara Aqui LM Emily Estranho Vamos ver Essa auditoria Aqui Eu vou ter que explicar Também o que é isso O que é uma auditoria Eles estão pegando Eles estão pegando o software Que está sendo usado Pra trabalhar Essa moeda E eles estão procurando Por vulnerabilidades Problemas de segurança Seria o equivalente De você contratar Alguém da OASP Pra chegar na sua empresa De software E falar Olha Procura Dentro dos meus softwares Qualquer problema Que esteja no top 10 Da OASP OASP é uma empresa Que É um grupo Que vê as coisas De segurança De software E aqui Tem alguns Problemas Que eles encontraram Alguns Eles falaram Que existe mesmo Alguns foram consertados E outros não E aqui é só uma descrição Mais técnica Se você trabalha Com software Você deve saber O que é o sonar Isso aqui é o equivalente De um sonar manual De um profissional Que foi lá olhar E específico Pra se falar De moeda E tudo mais Moeda Criptomoeda É sempre interessante Abrir Uma auditoria Dessas aqui Vários desses Tem Tem problemas É que eu não parei Pra abrir os outros Porque esse vídeo Vai demorar mais ainda Isso aqui tá Mano 10% ainda Eu acho que Vamos seguir em frente Aqui vai Hiro Hiro Série Ó Legal Site Get it On Google Play Vamos pegar No Google Play Em breve Não tem jogo Windows Store Ou seja Não existe Os caras Põem o cara Com um visorzinho Põe a mocinha Peituda Põe o cara ali Põe a outra mocinha Peituda É um RPG É um jogo De quebra-cabeça Num Ó Criar comunidades Nas Filipinas No Brasil E em Vietnã Por que será Que o interesse deles É sempre no terceiro mundo Né 2023 Vai sair o jogo 2023 eu faço outro vídeo Tap Fantasy Release Cadê o jogo Conecte sua carteira Então Eu ainda vou criar uma carteira E vou fazer o teste Wizard Compre NFT Roadmap Isso Eles nem tem auditoria ainda Cara Eles tem um mês Pra fazer isso Nunu Spirits Game Core Gameplay Fun Game Collectable NFT É Coloca De collection Nossa No jogo Os jogadores Se aproveitam De um jogo Divertido Não tem jogo Legends of Mitra Só tem o roadmap Aqui Play on mobile Não funciona Collect by sell Learn more Ok Fica pra próxima Não tem nenhum link Pra tentar Me fraudar Então tá bom Soul Reborn Committed to creating Metaverse Cg Gamify Pace to win E tal Gameplay Gameplay Tem um desenho animado Tem gráfico Bichinho Tem um jogo Tem um jogo mesmo Play to earn Your destiny O CSS Tá quebrando Né Tipo Que tá apertando O desenho Assim Até o mês que vem Então Vai ter um alpha Desse jogo Promissor Promissor isso aqui Porque tem um jogo Mesmo Tem uma promessa Mais bem Definida Então Fica na lista E aqui Era o que eu tinha Classificado como Os não lançados Pelo jeito que eu tô vendo Aqui Já tem alguns Que foram lançados Esses abaixo Tá como Lançados Opa Volta Lançados Ponto de interrogação E vai ficar pra outro vídeo Porque eu tô aqui Há uma hora Falando só besteira Né E eu também vou fazer vídeo Falando desses aqui Ó Skyweaver E Gods Unchained Porque eu já estive Lendo a respeito E Eu já sei como é que funciona O ciclo Pra você Ganhar algum dinheiro Eu não sei se vai dar dinheiro mesmo Mas É de graça Muitos outros Eles falam assim Não Você Pra você começar a ganhar dinheiro Você tem que dar um dólar Vou dar um dólar Pra não tá Pra dar Na cara dessa gente Tem alguns aqui Que eu sei Um desses dois aqui Eu sei que tem que pagar Pra fazer alguma parada Mas tem um lance Que é gratuito Vamos Eu vou estudar mais Esse negócio aqui E vou resolver isso Até lá Esse aqui Vou só comentar rapidamente Esse foi um jogo Que já existia antes E aí adaptaram E colocaram NFT nele Eu vi um cara jogando E aí eu fui buscar Como que funcionava E eu achei um vídeo De uns quatro meses atrás Com um cara fazendo as contas De quanto ele ganhava E ele tava tirando E ele tava tirando Dois dólares e quarenta centavos É Por Sei lá Não me lembro agora Com o tempo que era Mas eu sempre Lembro que no final do mês Ele ganhava mil e poucos reais Na conversão toda Que ele tinha que fazer Aí eu pensei Nossa Mas dois dólares e quarenta centavos Pra esse tempo de jogo Que ele tá tendo Vale a pena E aí eu fui ver Quanto que tava valendo A moedinha desse jogo hoje E não tá mais dois reais e quarenta centavos Tava tipo noventa centavos Então o que acontece Esses jogos são lançados O pessoal começa a jogar Aí o Ah tá dando dinheiro Vai todo mundo lá Aí quando vai todo mundo lá Produz um monte da moedinha Que não existe mesmo E aí com essa abundância De moedinha O preço dela cai Que é uma coisa que Com o mínimo de estudo de economia Você já vai saber Que isso acontece E aí Eu não sei mais se vale a pena Pelo tempo que você vai gastar Ganhar lá os noventa centavos Mas Se você fosse jogar um jogo Esse aqui é um MMO É tipo de verdade mesmo E Se você vai jogar um MMO Com os teus amigos E fazer alguma coisa Tipo Por que não ganhar noventa centavos Pra fazer isso Do que só Não ganhar nada Né Você tem que fazer as contas E aí eu fico por aqui No próximo vídeo Não vai ter nada a ver com isso Mas depois eu ainda volto Pra falar mais Esses joguinhos aqui E provavelmente eu vou fazer um vídeo Tentando jogar um desses Se vale a pena mesmo Sei lá É meio Ainda tem esse lance Ético Moral Questionável Mas Eu ainda vou decidir Até a próxima Quais